Oração para obter êxito e superar os obstáculos Ó Deus, fonte inesgotável de compreensão, neste momento recorro a Ti, pois sei que o Teu colo me ampara. Escuto a Tua voz e me sinto feliz. Os meus problemas são tantos, mas sinto que todos eles se tornam um nada diante da Tua bondade e misericórdia. Ó Deus, amigo e Pai, terno, a Tua atitude de acolhida me faz querer permanecer para sempre em Teu coração. Este momento difícil se despede de mim e surge um desejo forte de tornar-me discípula Tua. Tu me desejas e eu Te desejo, porque esse nosso desejo me consome de alegria. Quero fazer em todos os momentos a Tua vontade. Amém.